Música 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 E é o que o jogador do Santos falou. Acha que tá em casa, aqui é Santos, caralho. Música 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 Então é a tua força, é a tua entrega, é a tua dedicação, e com certeza se cada uma pode entregar um pouquinho para o que a gente constrói, porque é gigante, o jogo é gigante. E hoje é a primeira resposta, não deixe a sua bola jogar, não interessa o que aconteça, mas eu sou aí da minha posição, outras, só não deixam acontecer. O que é isso? 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 Obrigado. 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 A terra tem que saber que vai lutar pra caralho pra ganhar de nós. É isso aí. Vamos, irmã. Vamos, caralho. Vamos. Clássico na Vila Bruninha. Consiga ter sua presença e o gol no último apito. Ele é crack! Muito feliz. Eu sempre falo que jogar na Vila é diferente. Olha o que a torcida fez hoje pra nós. É um prazer jogar aqui com a torcida. Eu sei que a gente começou o campeonato duvidando, né? Deixando as outras equipes duvidarem de nós. Mas a gente vem se filmando a cada partida. E é o que o Zagueiro do Santos falou. Quando desce a serra, tem que ralar a bunda no chão pra ganhar de nós. Porque não vai ser fácil não. Porque não isse anything. Então, que a torcida fez hoje pra gente estar com anos de vida. Pra gente ter que ficar comenta para ganhar de nós. ogyais nãoỏ mesmo. A gente vai terrar de nós. Que fortes em mim. Nós nãomissionemos. A coragem de nós surge re clothíria. o ens tickar. Posso de fazê-la. Eu estou muito feliz porque eu trabalho muito para ter momentos como esse. Eu sei das minhas dificuldades, mas em nenhum momento eu deixo de trabalhar, de ajudar o time. Então eu estou muito feliz, muito grata a Deus por esse momento, pelo primeiro gol no Clássico. Eu estou muito grata a Deus, a minha família, as minhas companheiras e eu estou muito feliz de viver esse mato. Espero que seja o primeiro de muitos e eu estou muito feliz. Ei, isso é Santos, caralho! Vamos! Que é Santos, caralho! Vamos subir na tabela, caralho! Bora! Ei, galerinha, eu acho que agora não tem muito o que falar, né? Cara, isso aqui ó, sangue, calma, coração, é tudo que a gente sofreu lá atrás. Vocês não desistiram um segundo. Era cinco minutos de acréscimo, ganhou mais um e ganhou mais um, ganhamos o jogo. É isso, é a gente não desistir. Não desistam do sonho, não desistem do jogo, não desistem do trabalho de vocês. E é o que a minha falou, vamos subir, vamos subir um dedão de cada vez. Vamos subir, vamos! Mas esse jogo aqui ó, que jogo do caralho nós fizemos. Que jogo do caralho! Quando não dá na técnica, dá na raça, dá na porrada, dá no sangue. E hoje assim ó, acho que quem veio aqui tem certeza que é desse público para mais, porque a gente está convidando eles para vir e eles nos empurram. E como é que a gente pula, como é que a gente pede? É jogando bola, é botando a bola para dentro e ganhando o jogo. Tá bom? Parabéns! Esses dias dois atrás, gente, vocês, nós, que estamos assim, que a gente não consegue vencer o clássico, a gente não consegue vencer o jogo mais difícil. E assim, não tem resposta para isso, eu não tenho resposta para ninguém que questionou. Seja o René, seja família, seja amigo, seja o que você é mais forte, não tem resposta. Mas a resposta é que vocês escolhem isso e a gente confiem, eu falei assim, tudo bem, eu preciso responder. Porque eu já sabia que vocês iam dar resposta aqui, eu já sabia. E é disso aqui para mais. Sabe por quê? A gente é muito melhor, muito melhor que isso aqui. Isso aqui só foi um esboço do que vocês podem fazer. O melhor está por vir, tá? Todo mundo é importante aqui, todo mundo. Desde a arquibancada, todo mundo é importante. Nunca desmereça o seu valor. Nunca se desmotive, porque a sua hora vai chegar. Chegou a da junha, fez um pouco do coração. Quem ganhou? Todo mundo. Todo mundo deu o sangue aqui. Quem saiu, quem entrou. E é isso aí. Esse é o sangue. Um, dois, três, santos! Sim, a gente tem dois jogos valendo seis pontos, que era contra o São Paulo, que a gente conseguiu. E agora é o Ferroviário. Curti a vitória hoje e amanhã já está pensando totalmente no Ferroviário para continuar subindo na tabela. É isso aí. Obrigado.